Os clássicos estão voltando aqui na 12 Indies Brasil e como a gente gosta de ouvir versões diferentes do disco, a pergunta é, por que os DJs não tocam as outras versões boas do disco? Então confere aí, Red Flag, mais um clássico aqui na 12 Indies Brasil. Red Flag Disponível lá no site www.12indiesbrasil.com e venhamos para todo o Brasil. Red Flag Disponível lá no site www.12indiesbrasil.com